Audio Jungle Gratos ao pai por esta oportunidade. Espero que vocês tenham absorvido bem o conteúdo que vai ficar disponível para vocês assistirem novamente, o seminário, tanto os vídeos como também a gente vai providenciar de forma resumida um PDF, para que vocês também deixem guardada e por escrito. Eu acredito que esse seminário trouxe uma consciência muito grande do que é a unicidade, do que é o reino, e principalmente das frentes de serviço, como se formam as frentes de serviço em relação à manutenção do reino de Deus. Acredito que trouxe uma expansão de consciência para quem absorveu aí o conteúdo. Vamos orar, queridos. Feche os olhos nesse momento, procure se desligar de tudo que é externo, volte-se para o seu interior, mantenha-se com sede, apresenta a Deus aquilo que você realmente precisa, Pai, eu preciso disso para me destravar o meu ministério, a minha missão, ou talvez não seja, no caso de algumas pessoas, não seja nem a missão, mas a própria vida, e Deus vai conceder conforme a necessidade de cada um. Aleluia. Pai, nós queremos agradecer por esse tempo precioso. Queremos agradecer pelo teu amor, pela tua graça, e queremos que cada um aqui se sinta mergulhado num oceano de amor, num oceano de graça, totalmente consciente do amor do Pai, totalmente consciente que somos filhos, e como filhos nós somos herdeiros. Eu já vejo, queridos, o ambiente do amor do Pai ativo, habitação divina, eu vejo o lugar totalmente imerso, consigo já ver as cores da restauração, consigo já ver esse colorido de Deus nos cobrindo, essa cobertura do reino que nos acompanha, já consigo ver a atmosfera de luz, já consigo ver a ação dos anjos, já consigo ver a presença do nosso mestre, já consigo ver os céus em festa, eu já consigo ver o coletivo do reino, e que esses códigos também sejam ativados dentro de você. O céu nos permita sermos o porta-voz nessa ativação daquilo que o Pai tem para cada um. Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu Santo Espírito que nos une a ti, muito obrigado por Cristo Jesus, agradecemos pelo governo dele sobre nossas vidas, agradecemos pelo Senhorio e agradecemos pelo ensino de maestria que ele mesmo nos concede. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer no dia de hoje. Pai querido, eu peço nesse momento que o Senhor já estabeleça ao redor de cada uma das pessoas que vão ser ativadas, anjos específicos que vão fazer as ativações conforme o desígnio do céu, conforme a ordem de Cristo, conforme o que cada um precisa. Pai, somente o Senhor pode fazer isso e nós queremos te dar a honra e a glória. Somente o Senhor sabe o que está escrito a respeito de cada uma das pessoas e aqui, já nesse momento, Pai, eu quero que, através do Espírito do Senhor, através da palavra, seja despertado dentro de cada um a realidade que cada um é e, principalmente, o conteúdo celestial, a essência divina dentro de cada filho, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma administração primeiro no coletivo. Os que recebem já no coletivo, agradeçam. Sempre que você vê um ser celestial, você pode, ou não, de acordo com o teu coração, buscar conhecer, saber o nome, saber qual é a missão, qual é o propósito. O céu já me informa aqui que é um tempo de atualização. Muitas coisas serão atualizadas dentro de nós, porque eu também me incluo. Muitas coisas serão atualizadas. Muitas páginas serão viradas. eu vejo atmosferas de coisas novas. O Espírito de Deus já está atualizando algumas pessoas. Eu já vejo o Senhor em movimento, trabalhando em algumas mentes, em algumas consciências. o Pai já está preparando o teu ser, preparando o teu coração. Algumas pessoas poderão receber ativação muito forte, não se desespere. Você está num ambiente de luz. Algumas pessoas poderão receber a fusão, fusão angelical. Não se assuste. Tudo está sobre controle. muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso. Eu peço que você ore em línguas. Se você não ora em línguas, comece a orar a partir de agora, se assim é o desejo do teu coração. Ou, simplesmente, fique no estado de gratidão. O céu está pronto. Nós, aqui, precisamos estar bem ajustados. Derema suribi cambla for que eu sou. Diplou de cambla for que eu já vejo o exército do céu em prontidão. Derema suribi cambla for que eu sou. Existe a presença de arcanjos que são ativadores, mas existe a presença de serafins que são os que colocam incêndio e acendem as chamas no nosso interior. Existe a presença também de sentinelas, anjos que são guardiões que protegem a presença e protegem o ambiente. todos eles unidos à consciência de Cristo, todos eles embaixo do Senhorio de Cristo, segundo a ordem do Mestre. Nós te damos louvor, nós te damos louvor, nós te damos louvor, nós bendizemos a ti pela liberdade, eu vejo o acampamento divino estabelecido, eu vejo aleluia, ô glória. eu vejo o céu entre nós. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. vão ser colocados agora ao redor de cada pessoa sete anjos. Existe uma informação aqui que é designio do céu, que todos nós, todos os que estão aqui, recebam as ativações referentes aos sete espíritos de Deus, para que você esteja habilitado a andar em novidade de vida, a andar debaixo de uma aliança que Deus tem conosco. A mesma aliança de graça que Deus fez com Noé, Ele está fazendo com cada um de nós. E a primeira ativação que está acontecendo agora é a ativação dos sete espíritos de Deus. Você está sendo conectado à ação dos sete espíritos que vem para restaurar o teu ser, que vem para restaurar a tua vida, que vem para devolver para você o seu estado original, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Dere ma suribi cambla forquia soul, diplode cambla forquia soul, de play e replode, faça cambla forquia. Algumas pessoas vão começar a ver os anjos, outras pessoas vão começar a ver as luzes, outras pessoas vão começar a sentir, Dere ma suribi cambla farque a soul diplo, nós estabelecemos agora a conexão, nós estabelecemos agora a ativação, a ação dos sete espíritos de Deus sendo ativado dentro de você, sobre você, ao redor de você, preenchendo você, restaurando você. Dere trece, 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 folque, plude, cambla forquia, erema subcambla forquia, subcambla farquia, manto de mineiro, de play, de plou, de cambla forquia, soul. O próprio Cristo, ele está caminhando, interessante, eu vejo Cristo, só que eu vejo ele todo colorido, todo colorido, e ele está caminhando no nosso meio, conforme ele caminha, ele começa a espalhar, dele sai luz, dele sai fogo, dele sai glória, dele sai virtude, e essa virtude começa a entrar em nós, esse poder começa a entrar em nós, esta glória que está sendo espalhada começa a nos cobrir, nos vestir, ele continua caminhando, e ele mesmo, araman, jo, diplou, dipláia, cambla farquia, sá, res, arabadai, assou, diplou, de cambla forquia, res, farquia, subcambla farquia, ramancho, diplu, de parcia, cambla forquia, sou, res, farquia, manto, res, pol, diplou, de cambla farquia, subcambla farquia, manto, eu vejo ele em movimentos, queridos, ele está espalhando luz, está espalhando a glória, está espalhando um colorido celestial no nosso meio, ele caminha, ele caminha nesse acampamento celestial, ele caminha nesse acampamento, repla, fuquia, subcambla farquia, sou, diplou, de cambla forquia, algumas pessoas vão vê-lo, res, arabadai, axé, repla, fuquia, subcambla farquia, manto, repa, subcambla forquia, sou, o player, e cambla farquia, essa, cheio, 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 sim, cheio, 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 ele está confirmando a fé de alguns, ele está consolidando o casamento, a unicidade, ele está recebendo aqueles que talvez nunca tiveram um contato, uma conexão, ele está recebendo o estado de noiva, mas concedendo a você o estado de esposa. Ele está aqui para a unicidade, ele está aqui para a união, ele está aqui para estabelecer dentro de você uma fusão espiritual. Quando ele se movimenta, dele sai virtude. E ele diz, há tanto tempo estou convosco, mas muitos não percebiam a minha presença, a minha glória, a minha face, a qual eu tenho prazer de revelar aos pequeninos de coração, aos mansos, aqueles que sabem que precisam, aqueles que reconhecem que precisam da minha presença, da minha glória, do meu amor, da minha virtude. eu compartilho da glória que recebi de meu Pai, eu compartilho com meus irmãos, eu compartilho com aqueles que estão na terra, que foram enviados em meu nome, eu compartilho convosco da minha glória, eu compartilho convosco da minha presença, eu compartilho convosco aquilo que recebi de meu Pai. Há uma renovação de espírito, há um preenchimento em vossos corações, eu vejo que ele está ativando um novo nível de fé, algumas pessoas estão recebendo aqui o dom da fé, a partir de hoje a eloquência, o agir da fé em você será vivo e potente, nada vos será impossível, porque estou vos concedendo a minha presença, nós recebemos, Jesus, nós recebemos, nós recebemos, nós recebemos, nós recebemos, o ambiente ele está todo preenchido pela glória e pela chequinar. Algumas pessoas agora vão receber o batismo de amor, algumas pessoas são envolvidas por esse batismo de amor, eu vejo o próprio Cristo abraçando algumas pessoas aqui, quando ele abraça, quando ele abraça, você é imerso pelo fogo, mas ao mesmo tempo você é envolvido no batismo de amor, esse batismo consololiza a unicidade de espírito, esse batismo ele manifesta a unicidade de espírito, esse, Aramandai, the flow de Comblefork e Assou, the player e Cambla Farquia, Eu vejo códigos sendo liberados nas mentes E esse código é um código de permanência Porque quando ativou o código eu ouvi a seguinte frase Estarei convosco todos os dias até a consumação do século Então muitas pessoas que antes se sentiam sozinhas a partir de agora Vão começar a ter a sensibilidade pela presença Você vai passar a entender que você nunca está sozinho Em momento algum você está sozinho Agora o próprio Cristo, eu vejo que ele começa a chamar Queridos, existe um ambiente pronto, uma sala pronta Toda preparada para esse momento Existe toda uma organização do céu Nós estamos em lugares celestiais E essa sala foi preparada para esse momento de ativação Eu vejo ambientes que não tem nem como descrever a glória Que se revela dentro desse ambiente O qual nós estamos imersos E a informação que vem é que o mesmo Cristo que habita convosco Que permanece em vós Ele mesmo designou irmãos mais experientes Para caminhar junto conosco Que estarão mais próximos de nós E agora, nesse momento Eu peço Que o Pai Autorize E torne visível A família Espiritual De cada um Aqui presente Que os vossos olhos vejam Os vossos ouvidos ouçam Que o seu corpo sinta Que você está cercado De uma multidão De seres Angelicais Seres espirituais Sinta A família Sinta O ambiente De casa Sinta A proximidade Sinta O coração Da unicidade Veja Aqueles que te cercam A família Que te acompanha O céu Que sempre permaneceu contigo E eu vejo Eu já estou vendo Seres de branco E junto com esses seres De branco Eu vejo Alguns que se destacam Entre eles E você chega Para você Nesse momento Aquele que tem Maior destaque É aquele que é Encarregado De andar com você Em proximidade É aquele que é Responsável Por te guardar No sentido pessoal Como ser humano Aqui na terra Você caminha Com esse anjo Que nós chamamos De guarda Protetor Aquele que acompanha Seus passos Que te livra E ao mesmo tempo Te conduz E te cobre Algumas pessoas Aqui já estão vendo Sintam-se na liberdade Se você conseguiu ver Ou ouvir Ou sentir Sinta-se na liberdade Se você quer Perguntar algo Estarei dando um tempo Para isso Permaneça conectado E ao mesmo tempo Recebi a informação agora para a ativação de Merkabah. A família não vai ir, não. A família vai ser ativada dentro do seu Merkabah. O que significa isso? Você tem um corpo espiritual e quando a família espiritual é ativada no Merkabah, estabelece a unicidade dentro da linguagem de Paulo cada membro do corpo começa a trabalhar em unicidade. Pai, no nome de Jesus Cristo conforme aquilo que o Senhor está me mostrando nós comunicamos agora aos nossos irmãos essa ativação profética que seja ativado Merkabah espiritual. Nós declaramos a unicidade do reino e que seja ativado dentro do corpo espiritual de cada um aqui a conexão da família espiritual o nome de Jesus Cristo e toda manifestação do céu necessária conforme o designio do Pai aconteça nesse momento e essa pessoa agora se veja cercada pelo céu para que nunca mais ela se encontre sozinha solitária mas que ela tenha a presença consciente da família espiritual quando eles falarem o céu agirá quando eles pensarem o céu agirá quando eles se moverem o céu se moverá eu vejo agora Merkabah sendo entrelaçados corpos espirituais sendo entrelaçados e ao mesmo tempo eu vejo a ação do Espírito elevando para o mundo espiritual elevando para lugares de glória elevando para lugares de luz e ação do Espírito eu vejo carros espirituais Merkabah se transformando em carros espirituais e nós estamos sendo elevados em Espírito nós estamos sendo elevados para uma nova dimensão de consciência somos elevados para uma nova dimensão de unicidade No meio de tudo isso eu vejo em rápida sucessão sendo ativados corpos espirituais Muitos aqui agora vão começar a ver seres angelicais que não são outros seres angelicais que é você mesmo você vai ver quem você é no reino espiritual você vai ver você vai ver você personificado um corpo angelical você vai ver qual é a sua origem se é angélica se é de arcanjo se é de querubim se é de serafim Qual é a essência que você carrega qual a centelha divina que você carrega qual é o ser espiritual você tem mais de uma personificação mas qual é o ser espiritual que você está aqui na terra agora para manifestar aqui audição ativada audição ativada Play the fire, Kambla Farka. Sete o mambler, porque assumi naia fire. Wixem de plover. Wixem in fire. Wixem player. Wixem plaflian player. Strupe the fire, plover. Brace em on fire. Play from the fire. Wixem player. Wound, you will come play a fall. Passi a manto. Sei. Reblan, juí, erebrou. Kambla Farka, assumi naia plaiere. Eu vejo alguns que já estão personificados em carros de fogo. Carro de fogo, seus cavaleiros. Cheio, 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 cheio. E aí E aí E aí Alguns têm a personificação de guardiões, de guerreiros. Eu vejo escrivãos. Eu vejo pessoas vestidas com veste de cura. Existe uma conexão muito grande com a sua estrutura espiritual. Porque primeiro você precisa saber quem você é. A partir do momento que você sabe quem você é, a família se une para te ajudar. Eu vejo anjos se apresentando. Queridos, existem ativações que estão sendo feitas que eu nem consigo narrar. Porque tudo está acontecendo muito rápido, em rápida sucessão. Literalmente se cumpre a palavra. Os anjos são seres ministradores enviados a serviço daqueles que iam de herdar a salvação. Eu vejo, queridos, anjos se movimentando no nosso meio. Eles estão trocando sandália. Algumas pessoas estão tirando sandálias e estão recebendo sobre os seus pés. Outros estão recebendo sapatos. Outros estão recebendo sapatos. Eu vejo ele trocando calçados. Eu vejo ele trocando... Eles estão trocando vestimentas. Colocando nova roupagem. Eu vejo capacetes sendo colocados nas cabeças. Eu vejo espadas sendo entregues em mãos. Algumas pessoas estão sendo revestidas de poder. Porque eu vejo armadura. Eu vejo capacete. Eu vejo espada. Eu vejo couraça. Eu vejo sapatos sendo calçados novamente. Escudo da fé. Algumas pessoas estão recebendo o escudo da fé. Algumas pessoas estão recebendo uma cobertura sobre as costas. Eu vejo agora mantos. Mantos de justiça. Algumas pessoas estão recebendo mantos de justiça. E o pai manda dizer assim. A terra precisa de justiça. A terra precisa de justiça. A terra precisa de pessoas que invoquem a justiça de Cristo. Estabeleça a justiça sobre a terra. Estabeleça a justiça sobre a terra. Estabeleça o novo tempo sobre a terra. Estabeleça o oráculo de Deus sobre a terra. Estabeleça a justiça sobre a terra. Estabeleça o oráculo de Deus sobre a terra. Estabeleça o oráculo de Deus sobre a terra. no Irasuk Memblou, há uma convocação de aceleração, de várias maneiras, de todos os modos, operantes. Vocês precisam começar a proclamar a nova realidade, seja nas canções, seja em oráculo, seja na comunicação, seja através de artes, seja através do ensino, seja através de proclamação, seja através de manifestação, mas que vocês compreendam a nova realidade que está diante dos vossos olhos. Não se trata apenas de receber uma unção, mas de comungar com essa unção e andar segundo essa unção, se mover segundo essa unção, permanecer na visão celestial, mover-se sem agredir, mover-se sem agredir a unção, sem cortar a frequência, mas estabelecendo aquilo que o céu está mostrando, a vontade do soberano, a unção do mestre, a unção do Cristo, que só funciona perfeitamente segundo os designios do céu, segundo a vontade do Pai, segundo a presciência da onisciência. queridos, eu vejo uma multidão. Difícil de dizer quem é da terra e quem é do céu, porque é como se nós nos encontrássemos nos ares e uma multidão está reunida em torno de Cristo. Algumas pessoas aqui estão recebendo conexão direta com Cristo para receber ensinos. O céu está dizendo eu preciso que vocês acelerem, que vocês não fiquem mais presos nas energias do sistema desse mundo, que vocês não fiquem parados olhando para trás, que vocês não percam mais tempo, que vocês rompam, rompam, rompam com a velha realidade dentro de vocês, que vocês comecem a andar em obras prontas, a ver aquilo que o céu está sinalizando e se movimentarem. Não temas. Não temas. Não temas. Eu estarei convosco. Não temas. Aquilo que estou fazendo não vai parar. Vocês estão aí para inaugurar uma nova realidade, um tempo de transição. Vocês estão aí na mesma missão de João Batista, preparando o caminho. Precaro o Irama. Olhe em uma só direção. Não coxie entre dois pensamentos. Não fique voltando para trás. Continue. Existem voos mais altos para vocês alçarem, lugares para vocês alcançarem. Quanto mais alto vocês voarem, mais da realidade dos céus que vocês estarão trazendo para a Terra. Não é apenas um dom. É uma realidade. Não é apenas uma manifestação. Nós queremos que a Terra seja estabelecida como é no céu. Como é nos nossos ambientes. Como é diante dos nossos olhos. Seja também diante dos vossos olhos. a maneira de vocês alcançarem. A maneira de vocês receberem tudo isso. Não é no racionalismo da vossa mente. É no caminho do coração. É através do coração. Quando o coração de vocês está livre de contaminações. Quando o coração de vocês está livre do fermento do mundo. O fermento dos fariseus. Aí, então, vocês têm o caminho aberto através do portal do coração para acessar direto o coração do Pai. Quando o amor por a realidade dentro do coração de vocês. Então, vocês terão liberdade e um caminho aberto. Um novo e vivo caminho. Não é o caminho que vocês conhecem. Apenas se conecte com o coração de vocês e entre por esse caminho. Por esse vivo e novo caminho. E vocês acessarão a realidade que já está pronta. Aquilo que pertence a vocês. Aquilo que é o tesouro. Aquilo que é a realidade eterna. Aquilo que é a vontade do Pai para vossas vidas. Não é apenas um dono. Não é apenas algo, uma habilitação. É uma realidade eterna. É quem vocês estão no Espírito. É quem o Pai pré-ordenou e pré-estabeleceu. É aquilo que o Pai gerou que está disponível para vocês. Algo muito além do que vocês imaginam. Coisas que talvez os olhos humanos não viram. Os ouvidos humanos não ouviram. É aquilo que já está pronto. Já está preparado. Pelo simples fato de que vocês amam esta verdade. É por isso que está escrito. Que coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais chegou ao coração humano. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. queridos, o amor é o acesso aos lugares celestiais. O amor em vossos corações. Não o amor de palavra. Não o amor sentimental. Mas o amor que é vívido e claro. O amor que é a própria presença do Pai. O amor que é a virtude suprema. O amor que é aquilo que preenche tudo em todos. É essa. a forma e é esse o vínculo que estabelece a avenida e faz você andar pelas avenidas do céu, pelas ruas de ouro, pelas calçadas que o Pai mesmo preparou para vós. não se diminua. Vocês não são menos do que as coisas. Muito pelo contrário. Dentro da consciência espiritual existe um senso de igualdade aonde todas as consciências se respeitam. Por mais que vocês são colocados para estar trabalhando a gestão de tudo para dominar, para reinar, mas dentro de vocês precisa ter um respeito por toda a criação. Porque a criação está aí para vos servir não com serviço escravo, mas um serviço de liberdade, um serviço que o próprio Deus estabeleceu num fluxo de dar e receber, aonde todas as consciências são nutridas, são alimentadas em plenitude, em graça, em paz. Assim, o nosso Pai, Ele, que é a fonte de todas as coisas, mantém tudo e todos, dentro de uma plenitude e de uma abundância, aonde o transbordar da graça eleva vocês em níveis cada vez mais altos de unicidade, de amor, de plenitude. É a essência do divino dentro de vocês, é a essência do Pai que faz com que vocês vibrem, rejubilem, se alegrem e sejam exuberantes, exuberantes, exuberantes de uma glória excelente. Vocês são a manifestação do Pai dentro da criação. Estou hoje vos revestindo de algo muito superior. Talvez vocês entraram aqui buscando apenas mais um dom, mas eu hoje quero vos revestir da imagem e da semelhança. vocês juntos são filho. Vocês em unicidade fazem parte desse que foi gerado antes da fundação do mundo. Vocês são junto comigo o filho a quem Deus gerou. Vocês junto comigo são a expressa imagem do Deus invisível. Vocês comunicam aonde vocês vão a revelação do Pai. Não perca nunca. Quando na palavra está escrito se creres em mim vocês teriam uma vida eterna. Se vocês acreditar no unigênito filho de Deus, acreditar no unigênito filho de Deus é acreditar naquele que foi enviado, mas acreditar no unigênito filho de Deus é acreditar também em você mesmo, porque você é parte de mim e eu sou parte de você. Nós somos um. Nunca esqueça disso. Não estamos separados. Não se divida novamente. Não se divida. Não se divida. Não se divida. Nós somos um. E essa é a maior ativação que você pode receber. Essa é a maior virtude que você pode receber. Essa é a maior virtude que você pode ter. não um corpo dividido em partes, em membros esfarcelados, mas na unicidade de um corpo eterno, de um ser que manifesta a onipresença do Pai. Nós nos movemos em unidade dentro do Pai. Nós nos movemos dentro da existência para comunicar vida. A vida é o sopro de Deus que está dentro de vocês. Esta é a maior virtude que vocês podem receber quando vocês recebem esta consciência de unicidade, a consciência do Filho, a unicidade, o entendimento de que nós somos um. Não há necessidade mais de ativar partes do que você encontrou o todo. Compreenda, Filho do Abba, Filho do Pai, ou nós temos o mesmo Pai, o mesmo Deus. Estou aqui para comunicar essa parte da vida o qual vocês não conheciam. Aonde um está? Aonde você está? Eu estou também. Aonde você está? O Pai está também. Quem mude tudo isso é o Espírito que faz essa realidade se tornar patente aos vossos olhos. Então, eu estou aqui para dizer, não divida mais o corpo, não fiquem dizendo. Apenas parte. Aprenda a se comunicar no que significa a identidade do nome de Cristo. Quando falas no nome de Cristo, não está falando de uma parte, de um anjo, ou de um ser humano, ou de um ministro, ou de alguém importante. Quando vocês falam do nome de Cristo, estão falando da unicidade do Filho que está em tudo, que está em todos, que se move em todos, que está presente em todos. Esse distrenimento que vocês precisam ter, essa verdade que vocês precisam conhecer e crer, é isso que significa crer no unigênito Filho de Deus. O unigênito não está dividido em partes. Por mais que nós nos movemos, estamos muitos sobre a Terra e sobre os lugares e dimensões aos quais estamos trabalhando, mas dentro da nuvem da unicidade nós somos um. Não há separação. Não há separação. Dentro da divisão não pode se engrandecer. Se switch anegurgu haika anegurgu diar ki amandu haki anote ria nukomen haika mantu kibnei kichaya gai kantsu kiblifoh kantsu kibnay de plua mambla rai kistubine de plou Aqueles que recebem agora a consciência do Filho, aqueles que recebem agora a consciência do Cristo estabelecem também no seu mercabar a presença de todas as centelhas divinas que fazem parte no corpo de Cristo. Cristo é tudo em todos mantenha o conhecimento vivo tudo isso me serviu de aio para vos conduzir a Cristo tudo isso vos serviu de conexão mas o propósito é Cristo Cristo em nós a esperança da glória vem a informação de que Cristo vai agora colocar a mão sobre todos aqueles que estão presentes aqui receberão sobre a sua cabeça a mão do toque do mestre a imposição de mãos dele sobre a sua cabeça estabelece a mente de Cristo o toque dele sobre o teu coração faz agora com que você receba um novo coração algumas pessoas vão ver outras vão sentir o toque na cabeça o toque na região do coração o pai está concedendo um novo coração uma nova mente alguns estão recebendo o abraço de Cristo outras pessoas eu vejo Cristo está segurando pelas mãos os céus estão conosco há uma ativação muito grande de unicidade algumas pessoas estão recebendo o toque sobre o júlio eu vejo que Deus está restaurando pernas não no sentido físico mas no sentido espiritual porque a sua missão é uma longa jornada e você precisa de estrutura sobre as suas pernas toma em posse daquilo que vos está preparado antes da fundação do mundo audio jungle e você sabe